Vamos desvendar o mistério, por que que os carros da Hot Wheels são virados para a direita e os carros da Matchbox virados para a esquerda? Meu nome é Will, você está no canal Hot Wheels Blumenau. Para você que caiu de paraquedas aqui neste vídeo, isso é um canal dedicado a coleções de Hot Wheels Mayline. E aqui nós estamos trazendo mais informação para você. Se inscreve no canal, gosta de Hot Wheels, se inscreve no canal para estar recebendo essa informação, essas informações diariamente. E você que já me acompanha, não se esqueça de deixar aquele like para dar aquela incentivada aqui para nós. E se puder ser membro do canal, eu agradeço muito. Hoje vamos desvendar esse mistério. Na verdade, essa aqui é respondendo uma pergunta da comunidade. Há muito tempo atrás alguém já fez essas perguntas para mim e eu respondi ali nos comentários mesmo. E agora, recentemente escutei novamente falar sobre isso, estou trazendo novamente esta informação aqui para vocês. Afinal, por que que os carros da Hot Wheels são virados para a direita e os carros da Matchbox são virados para a esquerda? Então, se você colecionar até no blister, colocar lá no expositor, fica até esquisito botar os dois juntos, porque fica um virado oposto ao outro. Mas, e também vamos desventar algumas outras informações a respeito, diferenças básicas entre um e outro. Bom, primeiro de tudo, a Hot Wheels e a Matchbox hoje fazem parte do mesmo grupo empresarial que é a Mattel, a maior empresa de brinquedos do mundo hoje. A Hot Wheels foi fundada pela Mattel, mas com o tempo a Matchbox, que era concorrente, foi adquirida pela Mattel. Tiveram problemas, crises, e ela foi adquirida pela Mattel. A Hot Wheels de origem, ela é uma empresa americana, né? Ela é uma marca americana e já a Matchbox já é uma marca lá, é britânica, marca inglesa. E, para responder isso aqui, então, está ligado basicamente a esta informação. Como sendo uma empresa, a Hot Wheels, uma empresa americana, o sentido dos carros é no formato americano. Então, vamos pegar aqui, com a ajuda de efeitos especiais, aqui, esses nossos efeitos especiais, vamos pegar este carro que é americano e vamos colocar aqui na estrada, né? Então, o motorista sempre vai no centro da via. Se a gente pegar esta via aqui e virar ela, olhar ela do acostamento, nós vamos ver que o carro está virado para a direita. Ah, mas e se ele vir no outro sentido? No outro sentido também. Vamos olhar aqui ele virado do acostamento. Eu do acostamento batendo uma foto do carro. Ele fica virado para a direita. Agora, vamos pegar este Aston Martin no sentido das vias europeias. Então, ele vai aqui no sentido contrário, aqui no lado esquerdo. Então, também. Quando eu virar ele, olhar ele do nosso acostamento, ele fica virado para a esquerda. A mesma coisa, quando ele está voltando na via, o piloto sempre fica aqui no meio, né? O motorista sempre no meio. A gente vira ele, olhando do acostamento, ele vai estar virado para a esquerda. Então, sempre esse sentido. Vamos tirar os nossos efeitos especiais. Gostaram? Tudo em 3D aqui, diretamente para vocês. Esse é o motivo. Porque a empresa Hot Wheels, ela é americana, usa o formato americano dos carros. Olhando do acostamento, ele fica virado para a direita. Já a Matchbox, empresa europeia, ela usa o sentido europeu. Então, olhando do acostamento, eu vejo o carro virado para a esquerda. Então, é esse o principal motivo. Só que não tem só essas diferenças, não. A Hot Wheels, ela sempre foi uma empresa que faz os carrinhos ligados à velocidade, às suas pistas. Então, os pneus do carrinho, ele é slick, né? Ele é slip. São pneus, assim, para corrida mesmo. São lisos, borrachados para corrida. Já a Matchbox, ela não tinha essa pretensão. Eram carrinhos, máquinas em caixas. Então, ele produziu carros mais parecidos com réplicas de carros em miniatura. Por isso, os carros têm esse detalhamento melhor nas rodas, esses frisos. E fabricando carros de turismo, carros europeus, né? Que tinham lá de turismo, passeio, tudo mais que se tinha. Eles têm poucos de cálculos e tal. Então, produziu carros com essas rodas com maior detalhamento. Já a cartela da Hot Wheels, ela é uma cartela que tem uma gramatura de papel menor. Aqui, é uma gramatura mais fina. E esse plástico bolha aqui é mais fraco do que o da Hot Wheels. Do que a da Matchbox. A Matchbox tem uma gramatura mais dura. Esse papel é um pouco mais duro. E essa bolha aqui, ela é mais grossa também. Além de ter uma proteção interna também. Por que isso? Porque esses carrinhos aqui foram feitos para ser tirados do blister e usados nas pistas. Já o da Matchbox, como era para coleção, no começo vinha nas caixinhas, depois mudou para o blister. Eles têm um reforço maior, porque pode ser que o usuário colecione ele no blister por conta da cartela. É esse o motivo dessas gramaturas serem diferentes. Isso aqui foi projetado para ser tirado do blister mesmo. Isso aqui, talvez, você possa querer deixar no blister. Então, essas são as diferenças básicas. E por elas serem adquiridas da Mattel e serem concorrentes, mesmo assim, a Mattel preservou essa característica de cada uma. E ela se mantém. Hoje, a Matchbox está indo muito bem. Acompanhando a sua irmã, agora vamos dizer assim, a Hot Wheels. Hot Wheels americana, a Matchbox lá europeia. Mas continua e traz, todas as duas estão trazendo aí miniaturas muito interessantes. Claro que a Hot Wheels sempre direcionado ao gosto norte-americano. E a Matchbox acaba trazendo a tendência também do gosto europeu. Então, carros mais europeus, carros mais americanos no caso da Hot Wheels, carros mais europeus no caso da Matchbox. Então, aqui eu estou mostrando um GM, aqui também tem um GM, tem Ford, tem Dodge Charger, tem Charger, Dodge, tem Chevy, tem Chrysler, tem Jeep, tem Chrysler. E temos aqui Aston Martin, Lenhover, Jaguar, que são as empresas mais europeias lá dentro, representadas da Matchbox. Gostou? Deixa aí nos comentários o que você acha disso. Se você já sabia dessas informações, eu trouxe aqui, deixei por último este Cadillac, também é um representante aí, mais europeu, com 70 anos da Matchbox. Justamente para fazer esse vídeo, eu lembrei, consegui aguentar ele dentro do blister antes de tirar. Para fazer o vídeo para vocês, deixa aí no comentário. Você que acompanha o vídeo até aqui e não está inscrito, se inscreva no canal para estar recebendo esse tipo de conteúdo. E você que já me acompanha aquele like, se puder ser membro do canal, agradeço imensamente. Vou deixar mais um videozinho aqui de bate-papos feitos e tirando dúvidas da comunidade aqui do canal. Valeu, até a próxima! E até a próxima!